Para ganhar na Mega Sena, você precisa, em primeiro lugar, pensar muito nos números que serão sorteados. Concentre-se. Em seguida, pegue um bom volante de apostas. Marque, inicialmente, todos os números ímpares, todos. E, em seguida, todos os números pares. Quando você souber que não pode jogar com esta comanda, não se desespere. Conforme-se. Pelo menos, você já sabe diferenciar os números pares dos ímpares. Agora, sabe qual é a sua chance de acertar os seis números da Mega Sena com um jogo mínimo? Uma chance em 50 milhões. Pense nisso.